Olá galera, feliz dia internacional da mulher para todas as youtubers do universo Vídeo dedicado totalmente às mulheres e youtubers do planeta Terra Vamos estender todo o universo, de repente outros planetas também tem youtubers São grandes, aliás é muito grande o número de mulheres que mataram Todos os dias fazendo lives e vídeos para o nosso Youtube Portanto, um forte abraço para a Ana Ribeiro, se é simples assim Em Capistrano de Abreu, foi a primeira live que eu assisti na minha vida Forte abraço, feliz dia da mulher Nanda Santos e tudo um pouco no Rio de Janeiro, cidade de Mendes Feliz dia da mulher Rosanira Leite, esse Rosanira com Z Rosanira Leite, no estado do Piauí, em Teresina Youtuber também, todas são youtubers, né Forte abraço Na Paraíba, Luba Neide Santos Comédia Forte abraço, feliz dia internacional da mulher Doce como limão, bai Roberta Feliz dia internacional da mulher Para você Roberta, ela que é carioca, mas mora na Paraíba Vamos dar um pulo em Pernambuco Josi de tudo um pouco Feliz dia da mulher Josi Vamos dar um pulinho agora Onde Serginho Machado Lembrei, Serginho Machado, de uma youtuber que nós não lembramos agora Rapaz, olha que é muita gente, hein Muita gente que a gente curte mesmo A esposa do nosso amigo Os Alaguazas, do canal Os Alaguazas A esposa do Cícero que apresenta aí Os Alaguazas, que é aqui do Crato, Ceará Ela apresenta juntamente com a esposa, portanto merece, né Ser destacada aqui Forte abraço para os alaguados Do Crato, Ceará E feliz dia internacional da mulher Para sua esposa e suas filhas que também participam, né Nosso amigo aí Luiz Souza e os Matutos do Crato Transmita a sua esposa aí um feliz dia internacional da mulher A Receitas da Tia Carminha lá em Petrópolis, Rio de Janeiro Feliz dia internacional da mulher A Teresinha Flor Cigana em Goiânia, Goiás Feliz dia internacional da mulher A irmã Iracema Marie Aqui no bairro Alvoroende, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra Via Lacta, Sistema Solar E também a nossa amiga Edna Tube Feliz dia da mulher Feliz dia da mulher A todas as youtubers Do universo Repetindo Feliz dia internacional da mulher A todas as youtubers Que nós citamos aqui E também aquelas que nós esquecemos de citá-las Nos perdoem porque fazemos tudo de memória E o celular está com a bateria descarregando E a memória é muito fraca Não mais, valeu Deus, valeu Jesus Feliz dia internacional da mulher A todas as youtubers do universo Agora pode encerrar, Sérgio Machado Valeu Jesus Tchau, 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 tchau E aí